Eu sou o Facebook, hoje eu vou fazer um Big Ops, aí é isso, eu não sou. DJ Cisco, El Loco. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, 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 e aí. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí